Hoje é seu aniversário, você foi surpreendido pelos colegas e tomou ovada. Gostou da brincadeira dos companheiros? Eu não esperava a gente subir para fazer o regenerativo e a gente desce para fazer a academia. E depois os meninos ficam falando que não tinham academia, tinham que só alongar aqui em cima. Caí na bobagem dos meninos, né? Infelizmente aconteceu ali as ovadas, veio a massa de trigo. Mas é uma brincadeira sadia, né? E agora é comemorar a minha sala. Você escolheu como alvo o Thiago Matias, porque ele foi o mentor disso tudo? Os meninos vieram com os ovos, com a farinha, deu e correu, só ele ficou. Ele, juntamente com os meninos, ali pegou, juntou. Então o alvo foi ele para tirar os ovos, que sobrou ali. Tentaram jogar na minha cabeça, mas sobrou um do meu lado e eu corri atrás dele, mas não deu para pegar. E deu trabalho para tirar o ovo da cabeça? Não, não, só passei ali a água, um pouco de shampoo e graças a Deus aqui estou novo.